Caros amigos, eu não tenho ideia de com quantos pau se faz uma canoa, mas eu posso dizer pra vocês que com quantos pau se faz um orquidário, eu sei de letra agora, hein? Eu tô expert nisso aí, vocês estão acompanhando, eu tô fazendo a demolição do meu novo, do velho espaço, né, do meu primeiro orquidário, construindo um novo. E hoje vocês vão ver como que foi pouquinho dessa bagunça, que olha, deu trabalho, viu? Acompanha aí. Muito bem, meus amigos, vocês estão vendo parte da estrutura, né, aquela que está lá no fundo, é justamente a estrutura que começou a ceder e eu tive que derrubar. Essa filmagem eu fiz um pouco antes da gente começar os trabalhos de retirar todas as plantas, né, eu estava com muita planta em floração, muita orquide em floração, mas não tive saída. A saída foi realmente começar a desinstalar esse espaço que agora você tá vendo de dentro. Então agora eu estou dentro do local onde a gente realmente teve que retirar e derrubar, né? Você veja que tem estruturas de madeira na lateral, que essas madeiras, elas são de caibro, né, e duraram bastante até, se vocês querem saber, viu? Foi em torno de seis anos. E então nesse momento nós começamos a fazer a retirada das plantas. Eu contei com a ajuda de um amigo que trabalha comigo na mesma empresa que eu, meu queridíssimo senhor Armandinho. Ele também veio em casa para me ajudar, praticamente eu e ele fizemos toda essa mudança, né? Ele no primeiro dia me ajudou muito porque eu estava trabalhando, essas filmagens que você está vendo, foi minha esposa quem fez. E eu chegava do trabalho, tirava a roupa, caía para dentro do orquidário, vestia um bermudão e vamos embora. Isso foi assim durante pelo menos uns 20 dias. Foram desse espaço cerca de 450 plantas retiradas. 100 plantas, pelo menos replantadas, né? E no momento que nós retirávamos, nós deixávamos assim, do jeito que vocês estão vendo aí, na garagem de casa. Então a gente teve que ir retirando essas plantas todas desse local porque a gente foi derrubar, né? E eu decidi, nessa nova estrutura, fazê-la de ferro, né? Essa estrutura toda que a gente montou aqui, ela foi feita de ferro. Eu usei o aço, né? Para fazer as estacas ao invés de madeira. A mesma coisa foi na estrutura de cima. Vocês vão poder ver algumas instalações lá no final, né? E como estava, né? Cheio de plantas. Se você olhar aí, você reparar, você vai ver que essas plantas todas estavam penduradas em ripas. Mas, ripa quebrada já, e essa estrutura toda caminhou para o lado, ficou segura somente na parede. E foi realmente bem assustador, né? Foi um incidente, graças a Deus. Há tempo, né? Eu vi há tempo de poder fazer essa mudança. Mas, foi dessa forma que a gente começou os trabalhos. Muito bem. Depois que nós fizemos aí, boa parte da retirada dessas plantas, né? Principalmente as plantas que estavam na bancada. Eu pude ver o quanto essa bancada minha estava enferrujada. Ela estava bem ruim mesmo. E acabou que veio uma hora inoportuna. Mas, se tornou oportuno poder fazer também essa remodelagem no meu orquidário. Que já era necessário, né? A gente precisa fazer, dar esses retoques, né? Assim também como aí estava em areia, como você pode ver o meu chão. E eu já estava para colocar pedriscos, para evitar, né? Ficar entrando no orquidário. O meu orquidário, ele dá de frente com a minha cozinha. Então, eu vou ficar levando sujeira para lá. E após ter retirado todas as plantas desse local, olha só a minha garagem como ficou, gente. Muita planta, né? Então, as plantas, muitas plantas sentiram. Algumas eu acabei perdendo, né? Fiz muitos replantes. Mas, isso faz parte, infelizmente, em uma mexida como essa. Não tem condições, né? Você vai ter que tirar a planta. E, infelizmente, não tem local para você acondicionar tudo isso, né? Aí, a gente já começou a quebrar, né? Aquela estrutura velha. Essas são as madeiras velhas. E eu vou mostrar para vocês agora, imagens, né? Da nova estrutura. Que eu sempre aconselho vocês a fazer perfuração no chão, tá? E vocês aprofundar essa perfuração, pelo menos uns 60 centímetros. Para você poder colocar, seja uma barra de ferro, seja uma barra de madeira, que você escolher para o seu orquidário. Isso tudo é para não permitir que apodreça. Porque ali é só terra, gente. Então, a água da sua régua, de uma chuva, ela vai penetrando. E isso vai, certamente, apodrecer. Seja o ferro, né? Como você está vendo na imagem. Essa foi a estrutura que eu usei. 3 metros e meio. Esse ferro tem. Ou seja, a madeira, se você não fizer como você viu lá, né? Você pode ter grandes problemas, tá? Então, você faça uma massa. Depois que você fizer essa massa, você enche essa massa, esse concreto, aquele buraco. E aí, sim, você vai lá, coloca a estrutura, seja a de madeira ou de aço que você escolheu. E você faz a fixação dele dessa forma, tá? Muito bem, meus amigos. Passando essa fase, né? De colocar os postes. No meu caso, eu usei o ferro. Nós voltamos para dentro do meu orquidário ali. Depois de tudo fixado, nós usamos quatro pontas. Entre elas, 4 metros e 20, né? Entre um poste e outro. Por 2 metros e meio de largura. Então, o comprimento desse um poste e outro ficou de 4 e 20. Aí, depois nós fizemos a colocação dessa pedra. Arrumamos, né? Aí você já vê como ficou. Eu usei um metro de pedrisco, então, para esse espaço de 2,5 por 6 de comprimento, né? 2,5 de largura por 6 de comprimento. E aí, tudo aberto em cima. Esperando o nosso amigo Val, que chegou no dia seguinte, para trazer essa malha que eu usei na parte de cima. Essa é uma malha, aquela de construção, 10 por 10. Perceba que a lateral dela até deixei o pino sobrando um pouquinho, né? Para que eu pudesse fazer depois a fixação da tela de sombreamento. Então, veja que aí foi as emendas. Foram seis emendas na parte de cima. Esses ferros, né? Você está vendo, cruzando entre uma ponta e outra. Foram utilizados seis ferros. E ele que vai ser, vai sustentar essa tela, né? Essa malha que vai ser o dependurador. Que vai ser onde eu vou colocar o suporte para as orquídeas. Ele vai colocar essa tela. Você vai ver algumas imagens agora. Ele colocando essa tela. E a gente depois fez a fixação da tela de sombreamento em cima desse espaço. Aí ele está fazendo a última solda dessa emenda de um lado ao outro. E você vai ver um trechinho da fixação dele, dessa malha 10 por 10, em cima do orquidário, como você pode ver agora. Pessoal, eu vou mostrar algo muito importante no momento de você instalar a sua tela de sombreamento. Essa daqui é uma tela da Freshnet de 50%, uma tela refletora. Perceba que tem essa costura na parte de cima em alto relevo. Correto? Vocês estão vendo aqui? Eu vou mostrar que é diferente da parte de baixo. Ó. A parte de baixo, ela não tem esse alto relevo. Prestem bem atenção. Aqui tem um relevo. Tá vendo? É esse relevo que está aqui no meu dedo, ó. Tá? Essa parte da tela tem que ficar para cima. Tem um jeito certo de você colocar essa tela quando você comprar. Lembrem-se de quando comprar essa tela, colocar essa costura em alto relevo para o lado de cima, onde o sol vai pegar. E essa parte aqui, que não tem esse relevo, que não tem essa costura, né? Você deve colocar, deve ficar na parte de baixo. Vou mostrar algumas imagens para vocês da tela em cima, né? Essa é uma tela da Freshnet, o Sorocaba Orquídeas vende essa tela. Uma tela refletora muito boa. Tem um trecho apenas no meu orquidário agora, que não tem essa tela, né? Que você vai ver na hora que eu voltar com a imagem. Mas você está vendo esse novo espaço, né? Essa tela foi presa de um lado na malha, que eu deixei passando, né? Aquele pininho, aquela sobra da malha. Então, amarrei tudo de um lado, né? Prendi tudo do lado, depois estiquei e prendi no outro. Você pode fazer isso usando aqueles ganchinhos, né? Fixar na parede, você faz a perfuração na parede, coloca uma bucha e coloca do outro lado. Assim você consegue fazer, esticar a sua tela de sombreamento do jeito que eu fiz, inclusive, no meu primeiro orquidário. E só que desde que esteja realmente muito esticado, tá? Tem que ficar bem esticadinho para ela dar o efeito que a gente espera. Muito bem, agora você está vendo imagens aí. É a hora que eu começo a fazer a pintura dessa bancada, que estava bem enferrujada e eu tive que dar os retoques nela. Olha, eu estou sem o microfone, então vai ficar um pouquinho abafado para vocês aí. Isso aqui é aquela malha 10x10 e essa estrutura de ferro que vocês estão vendo já está aqui nesse orquidário desde a construição desse que eu acabei de derrubar, que era de madeira. Isso para vocês terem uma ideia da durabilidade até do ferro aqui na minha região, existem regiões que não duram tanto. Aqui, para mim, o metalom foi feito no metalom, as barras que são o que dá suporte para ele, aquela malha de construção que foi em cima uma malha 10x10. Muito bem, depois de tudo pintadinho, ficou deste jeito aí que você vai ver agora. Todas as minhas bancadas foram pintadas, assim como também os ferros que levam toda essa estrutura nova. E é lógico que eu não podia deixar a parede fora. E para isso, o meu amigo Alessandro e também o meu amigo Guapiara, eles vieram me ajudar a dar uma mãozada de tinta e fazer com que a parede ficasse bonita para esse espaço novo. Foi bastante trabalho e essa moçada me ajudou bastante também. Obrigado, amigo Alessandro, amigo Guapiara e seu Armandinho. Muito bem, paredes pintadas, era hora de replantar. Foram mais de 100 plantas replantadas, 100 orquídeas, meus amigos. E nessa bagunça aí, muita coisa espalhada para tudo que é lado, gente que desespero. Mas valeu super a pena. Depois de todo esse trabalho, era hora de replantar e voltar todas essas meninas para o seu lindo e maravilhoso, e por que não, novo espaço. Meus amigos, foi muito trabalho neste novo orquidário. Eu posso dizer para vocês assim, gente, as pessoas me perguntam se eu faço venda de orquídeas, então primeiro quer dizer que eu não faço venda de orquídeas. Eu só partilho, eu coleciono e partilho informações do meu cultivo com todos vocês. Então, eu disse isso porque eu trabalho numa outra área que inclusive está em atividade, é um trabalho essencial. Então, estou trabalhando e me endou junto com esse trabalho que eu tive aqui no orquidário. Eu cheguei a trabalhar mais de 15 dias por volta de 15 horas diárias. Foi um negócio realmente bem exaustivo, bem cansativo. Olha, deu o que fazer, viu? Mas eu posso garantir e assegurar para vocês que depois de olhar para ele pronto, porque neste momento ele está prontinho, e eu vou fazer um segredinho, e vocês só vão poder ver ele a semana que vem. Então, ele está prontinho, eu estou muito aliviado de estar com esse orquidário pronto. Ele ficou maravilhoso no meu ponto de vista. Vai ser muito legal também que vocês vejam esse vídeo, para vocês opinarem, dar a opinião de vocês. Eu acho que ele ficou incrível. E para você não perder esse vídeo, ele vai vir no ar a semana que vem. É só você que fica passando por aqui e não é inscrito ainda, se inscrever para não perder e receber a notificação, né? Aciona aí o sininho para que você possa receber a notificação assim que eu lançar o vídeo e você possa ver como tudo ficou por aqui. Eu espero que esse vídeo aqui tenha dado para vocês algumas ideias também, porque sempre dá, né? Sempre a gente tira alguma coisa, algum proveito que ele tenha servido para você de alguma coisa. É sempre esse o desejo do meu canal, né? Que sempre que eu coloco um vídeo, que ele te sirva, né? A ideia é essa. Não é para mostrar o que eu faço, mas para que ele possa também servir você. Tá certo? Eu espero então que ele tenha te servido. Se você não é amigo inscrito aqui, se inscreve no canal Orquídeas em Ação. E despede o equidófilo, meu amigo, o que existe em você. Beijo e tchau! Beijo e tchau! 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 Tchau!